A Defesa Civil lançou uma cartilha para ajudar os gestores municipais e estaduais a usarem de forma correta o cartão magnético de pagamentos. O cartão é usado quando um município sofre com desastres naturais e decreta estado de emergência ou de calamidade pública. A prestação de contas do cartão vai estar disponível no portal da transparência da Defesa Civil. O cartão de pagamentos da Defesa Civil foi criado em agosto passado a pedido do Ministério da Integração e da Controladoria Geral da União para agilizar a liberação e dar transparência na utilização de recursos do governo federal em ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais de estados e municípios em situações de emergência e calamidade pública. No momento que acontece um desastre, o Ministério simplesmente deposita o dinheiro na conta e o município ou o estado pode imediatamente já passar a utilizá-lo. Santa Catarina foi o primeiro a usar o cartão. A cidade de Blumenau é um dos cinco municípios do estado a fazer parte da fase de teste do cartão por estar mais vulnerável aos desastres naturais e ter enfrentado enchentes e deslizamentos em 2008 e também este ano. Ele veio, ele dar agilidade mais no recebimento por parte do fornecedor ou prestador de serviços. Então ele deu agilidade sim, não só para nós, no pagamento, facilitou o nosso pagamento como facilitou e agilizou o recebimento por parte do prestador de serviços. A ideia do governo é a partir do próximo ano expandir o uso do cartão para todos os municípios brasileiros. Para isso, o Ministério da Integração Nacional lançou uma cartilha com o passo a passo de como adquirir e usar o cartão. O processo começa com a criação de uma coordenação municipal de defesa civil para aqueles municípios que ainda não tem. A partir daí, ele precisa abrir um CNPJ específico junto à Receita Federal para a defesa civil local do estado ou do município. De posse desse CNPJ, ele procura a agência do Banco do Brasil, abre uma conta e identifica quem vão ser os portadores do cartão.